Música Aconteceu nessa quarta 27, no auditório da CDL de Ecopuranga, um evento promovido pela Brajã Sistemas de Nova Venécia, voltado para os comerciantes e contabilidades da cidade, onde foram apresentadas as soluções oferecidas para o atual mercado da automação comercial e detalhes sobre as exigências fiscais que o governo solicita aos comerciantes. A Brajã Sistemas já conta com mais de 50 clientes em Ecopuranga e muitos deles aproveitaram a oportunidade para sanar dúvidas sobre a questão tributária atual. Essa iniciativa busca fortalecer a marca Brajã na região, apresentando uma solução completa para as empresas. Estamos aqui com o Luiz Augusto, que é gerente comercial. Luiz, fala para a gente um pouquinho desse evento aí, e quais são as novidades que a empresa Brajã está trazendo para a Ecopuranga. O objetivo do evento é reforçar a nossa marca na região, é trazermos novidades e mostrar a todo o varejo comercial e contadores que a empresa, com o sistema de automação comercial, tornando cada vez mais o comerciante competitivo, informando de novidade e deixando ele mais próximo de nós. Essa é a ideia, com a nossa parceira JTK, local que é recém-inaugurada, e que tem feito um sucesso, tem visto todo esse nosso destaque dentro do nosso negócio. Eu agradeço mais uma vez ao CDL, a toda a comunidade, os contadores, que deram apoio e continuam nos apoiando dessa forma. Uma vez crescente, nós estaremos juntos. Muito obrigado mais uma vez. A novidade principal nesse novo momento é a gente estar trazendo a certificação digital, que é um novo setor da empresa, com o crescimento do governo, com as avaliações. Então, tudo passa hoje pelo certificado digital. Então, a Brajã hoje é uma certificadora, ela tem esse produto para oferecer aos clientes. Pelo que a gente estava falando, aqui em Coporanga, vai ter, junto com a JTK, um lugar onde o cliente pode poder procurar para sair com o certificado na hora. Então, a outra opção que a gente está tentando trabalhar com nossos clientes é a consultoria tributária fiscal, que vai, assim, caminha muito alinhado em relação ao momento que estamos vivendo, das empresas, das obrigações, do governo, das exigências do governo. E, para o cliente, é uma ajuda maior, é um braço que a Brajã está trazendo no sentido de dar ao cliente uma segurança no que a gente falou ali, nas informações que ela está prestando para o governo. Então, para ele ter certeza que aquela informação, ela é confiável, ela está correta, ele está pagando os seus tributos corretamente, ele está recolhendo tudo certamente. Então, para o cliente nosso, vai uma tranquilidade maior em relação àquilo que ele está sendo gerado em informação para o estado em especial. Estamos aqui com o Jocinei, que é gerente comercial aqui em Coporanga. Jocinei, fala um pouquinho para a gente, essa parceria boa aí, né? Essa grande parceria que a JTK tem com a Brajã. Temos já muitos anos de mercado, essa caminhada aí, foi gerada o JTK em Vila Pavão. O procedimento era de trazer a JTK para cá, porque nós já tínhamos muitos clientes da Brajã aqui. Então, assim, a gente foi estudando essa hipótese e conseguimos chegar aqui hoje, né? Para trabalhar com o povo no preço diferencial, né? Um preço melhor. Tentar ficar nesse mercado aí. Estamos trabalhando aí nesse mercado, assim, já no limite, né? Mas esperamos que vai melhorar, né? Essas novas mudanças aí que o governo está trazendo. A Brajã Sistemas, ela veio, assim, já com suporte completo, né? Que é esse certificado digital. E a JTK, assim, ela está evoluindo bem. Nós vemos que o povo está começando a chegar, né? O povo está começando a ver o desenvolvimento da empresa, né? Que é uma empresa séria, né? Que é uma empresa que pode responder por aquilo que está fazendo hoje aí no mercado. Isso aí. E a loja JTK está aí em Coporana, para atender todo mundo, né? Dar o suporte, né? Aquele... Na parte técnica, né? Nós estamos na parte técnica aí com o Juliano, né? Para ajudar a gente. E, assim, o Juliano nós chamamos ele por quê? Porque é um camarada reconhecido aí, né? Da cidade, né? O pai dele já tem muitos anos que mora aí. Então, assim, o povo vê também que a gente está com um trabalho sério de assistência. A loja JTK fica localizada ali ao lado da lotérica, né? E está de portas abertas para atender todo mundo. Assim, nós agradecemos e vamos caminhar. Dar o suporte de acordo com o chamado do cliente. Normalmente, principalmente os clientes de Coporana. Tem muita dificuldade com a questão tributária. Então, eles sempre recorrem a gente. Ou até mesmo um erro de versão, algum errozinho no sistema. Aí eles recorrem a gente. Tem também um atendimento no 0800, né? Mas, normalmente, o cliente prefere sempre ligar direto para a gente. Porque tem uma presença melhor para atender eles. Tem também a JK, que trabalha de parceria com a gente na cidade, né? A Brajant está localizada no mesmo local da JK, né? Na Avenida Milton Mota, ao lado da lotérica. Os 53 clientes que a gente tem aqui. E as demais lojas também que precisar, pode nos procurar. Que a gente está com uma solução boa aí para atender todo mundo. E aí A CIDADE NO BRASIL